Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui, ok? Bom gente, é o seguinte, estou aqui nesse vídeo para passar uma informação muito importante. Você quer se preparar para o concurso de Guarulhos, um concurso muito grande da Câmara Municipal de Guarulhos, com vagas para nível médio, técnico, legislativo, para a área administrativa, gestão pública e também para analista. São 278 vagas no total e na sexta-feira, dia 12 de agosto, tivemos uma informação importantíssima no Diário Oficial da Cidade de Guarulhos, que foi justamente a informação das aberturas dos envelopes da licitação. Vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor essa informação. Vamos lá, olha só galera, está aqui ó, decisão sobre recurso, o que aconteceu, né? Uma das bancas examinadoras, ela tinha, na verdade, sido inabilitada, ok? E aí ela entrou com recurso. Bom, o que aconteceu no dia 12 de agosto? Foi publicado no Diário Oficial, como eu falei para vocês, que tivemos aí essa decisão. Então diz assim ó, o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, excelentíssimo senhor vereador Fausto Miguel Martelo, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta nos autos, decide negar provimento ao recurso interposto pelo licitante, Instituto Consulpan, Consultoria Público-Privada, contra o resultado da reabertura da etapa de habilitação, referente à concorrência número 1, 2022, que trata da contratação de serviços técnicos especializados para a realização de concurso público, mantendo-se assim a decisão publicada anteriormente, certo? Bom, e aí é o seguinte, essa informação aqui que é muito importante para nós, ó, fica a sessão pública destinada à abertura das propostas técnicas, envelopes, das empresas habilitadas, marcada para o dia 16 de agosto, terça-feira, às 10 horas, na nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos. Guarulhos, 12 de agosto, 2022, ou seja, né, então essa informação aqui fica confirmada aí para nós, que no dia 16 de agosto, esse vídeo está indo ao ar dia 15, então amanhã, para quem, de repente você está assistindo depois, mas tudo bem, já fica ciente disso, ok? Dia 16 de agosto serão abertos aí os envelopes, e a consequência disso é que teremos em breve o edital do concurso, porque é isso que acontece, né, nós precisamos da abertura dos envelopes para a escolha da banca examinadora, ok? Então isso acontecendo, evidentemente, teremos aí o edital do concurso de Guarulhos, que muitos já estavam achando que não ia acontecer mais, mas essa informação aqui é super quente, então logo teremos o edital. E para comemorar essa informação, eu decidi fazer o quê? Duas lives aqui com vocês, tá certo? Então as lives, olha só, a primeira live vai acontecer no dia 16 de agosto, às 20 horas, uma live da matéria administração financeira e orçamentária, então eu vou trazer assuntos pertinentes e questões de provas anteriores, e uma live no dia 18 de agosto, às 20 horas, de administração geral e pública, tá bom? Prof, como que eu faço então para receber essas notificações da live mais rapidamente? Você vai fazer o seguinte, ó, abaixo do vídeo, abaixo do vídeo, na barra de descrição vai ter um link do grupo do WhatsApp para a Câmara de Guarulhos, então você vai clicar nesse link e vai entrar no grupo do WhatsApp para receber as notificações mais rapidamente, tá bom? Então clica aí, abaixo do vídeo, na barra de descrição você vai encontrar o link do grupo do WhatsApp para você receber as notificações, informações sobre o concurso de Guarulhos, ok? Beleza? E eu quero aproveitar e falar para vocês que o Vencer no Concurso saiu na frente, muita gente aí, e eu espero que você esteja conosco nessa empreitada, porque nós montamos os cursos preparatórios, tanto para analista legislativo, como também para técnico legislativo, tudo bem? Quais são as vantagens dos cursos? Primeiro, acesso imediato, então no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso do curso preparatório. Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas no nosso curso preparatório, material em PDF e também vai fazer parte de um grupo do WhatsApp exclusivo do curso, né? São só alunos do curso preparatório, seja para técnico, seja para analista. Então nós temos o curso para analista e temos o curso para técnico, ok? E ainda você vai receber dois bônus, olha só. O primeiro bônus, caderno de questões. Caderno de questões são questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões que nós estamos formatando para esses cursos e também redações corrigidas. Serão duas redações aí corrigidas para você mandar super bem aí nesse concurso. Olha que bacana. Por quê? Porque no edital de licitação falava em redação. Então, claro, nosso curso já tem aula de redação e você vai ter duas redações corrigidas. Tudo bem? Sem arcar, já está como bônus aí no curso preparatório. Tá certo? Beleza? Bom, como que você faz para adquirir um dos cursos? Clica no link abaixo também aí na barra de descrição vai ter um link. Vai ter o link do curso de técnico e vai ter o link do curso de analista. Tá bom? Aí você será redirecionado, encontrará todas as informações lá. Beleza? Tem mais aulas demonstrativas, inclusive. Vai ter um botãozinho amarelo para você clicar e fazer a sua matrícula. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem o nosso chat online, onde temos consultores à sua disposição para acionar todas as suas dúvidas. ou você pode entrar em contato também pelo WhatsApp. Tá aí os números. 11-94783-8693 ou o 97465-6052. Manda uma mensagem para nós e esclareceremos todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Se não tiver dúvida alguma, abaixo do vídeo na descrição vai ter um link. Clica no link do curso e faça já a sua matrícula para sair na frente dos concorrentes. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, não se esqueça, hein? Dia 16 de agosto, live, administração financeira orçamentária. Dia 18 de agosto, live, administração geral e pública. Clica no link para entrar nesse grupo, para receber as notificações das lives, tudo bem? E também notícias quentes a respeito do concurso público de Guarulhos. E, mais uma vez, faça a sua matrícula aí no curso que você deseja para começar os seus estudos. Grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau!